O que acontece de importante no Brasil e no mundo? Passa por aqui! www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. Bom dia a todos os irmãos da família Comando Vermelho e FDN aí, ó. Vai um salve geral aí pra todos os irmãos da família Comando Vermelho e FDN aí de Sobral. Está declarada a guerra em cima dos 15 tresteis aí, irmão, da cidade de Sobral. Principalmente aí do Conjunto Caissara, por uma situação deselegante que aconteceu hoje pela manhã. Tentaram tirar a vida de vários irmãos da FDN, Comando Vermelho, aí do Conjunto Caissara aí, ó. E nós já estamos sabendo também que essas ordens aí, ó, vieram dentro do presídio de Sobral aí, ó. Lá da vivência 2B, entendeu? Então, irmão, se eles querem guerra, entendeu, irmão? Vamos pra guerra com eles então, deu pra eles se ligarem que o bagulho é doido. Tentamos resolver pela paz aí com eles aí, ó. É o que eles querem fazer com a cabeça, entendeu, irmão? Então, tá declarada a guerra aí, ó. Se pegar com os 15 tresteis andando por aí, ó, mano, pode sentar-lhe o dedo, entendeu? Tá declarada a ordem aqui, ó. Comando Vermelho e FDN, irmão. Aqui é a voz do irmão que tá de frente de Sobral aí, entendeu, irmão? É Comando Vermelho e FDN, pô. Até o fim, depois do fim, pô. Então, se eles não tão ligando... Se eles tão pensando que nós estamos de brincadeira, meu irmão, pra eles se ligarem que nós somos criminosos, meu irmão. Se eles são galerosos, mano, vão tudo se fuder agora então. Tá ligado aí, irmão? Então, passa pra todos os irmãos que são integrantes aí da facção aí, ó, FDN e Comando Vermelho. Passa salvo geral pra todos os irmãos aí, mano. Pegou os 15 tresteis aí, mano. Tá declarada a guerra, meu irmão. Pode sentar-lhe o dedo e quem for, meu irmão. Daquele jeitão. Dá-lhe só na cara pra eles se ligarem que o bagulho é doido. Eles não querem ser assim, mano. Então, bora ver se eles são doidos mesmo, irmão. Taca-lhe bala, meu irmão. Tá declarada a guerra aí, irmão. É a ordem do Comando Vermelho e FDN. O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.